empréstimo pessoal. Você tá vendo essas contas? Começa o ano e elas aparecem. E contas é assim, né? Aonde a gente vai, elas vão atrás. Calma! Quando as contas pegam no seu pé, a da casa não deixa você na mão. Aqui é dinheiro na mão, sem burocracia. Aceita uma água? Empréstimo pessoal da casa. As menores taxas, com pagamento no carnê ou cheque. Passe na da casa e aproveite as facilidades que só a maior financeira do Estado oferece. Empréstimo pessoal? Entre! Você é da casa.